bom dia pessoal diretamente do quintal do luda hoje domingo dia 31 de julho 2022 é para quem não me conhece eu sou José Alves dos Santos da cidade de Caloré e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando aí como que é a colheita do milho aqui a safra do milho aqui que é uma potência muito forte aqui na cidade de Caloré na região aqui e vou estar mostrando esse vídeo aí no sítio do meu amigo o William Amaro e bora lá para o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal Então quem gostou do vídeo aí se inscreva no canal Deixe o joinha aí para estar nos ajudando a fortalecer o canal E eu quero agradecer de coração a todos os inscritos e quem vem se inscrevendo aí Que Deus abençoe a todos mesmo E tenham um ótimo domingo e fiquem todos com Deus Até mais